Galera, o último Upgrade pra Medusa, a ciência de 70% tem que ver! E aí galera, aqui é o Rian, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com a Chico 337 e seguinte, galera. Na semana passada eu postei um vídeo onde eu ganhei a minha primeira luva, né, que foi aquela Emerald Web, uma luva muito bonitinha. Custava em torno ali de 350 dólares. O site que me patrocinou pra pegar aquela luva foi o Upgrade CSGO. Eles me deram lá 200 dólares, e aí eu fui fazendo Upgrade, 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 até chegar em 350 dólares. Foi um profite bacana aí de 150 dólares. E hoje eles voltaram a me patrocinar aqui com 260 dólares, então vamos tentar pegar uma skin muito, muito top. E galera, isso só foi possível porque muitos de vocês usaram o meu código aqui no site. Então, por favor, se você ainda não conhece esse site, se você ainda não usou o meu código, entra aqui, é o primeiro link da descrição. Pra usar o meu código é muito simples, pessoal. Quando você entrar aqui no site e trocar com a sua Steam, você vai clicar aqui nessa linha de Free. E aqui em cima você vai colocar o código HIAN1337, exatamente como apareceu aí na tela agora, exatamente como tá aí na descrição. Usando o meu código você estará ganhando 40 centavos de graça. E o que você vai fazer? Por exemplo, você vai chegar aqui, vai colocar 0.40, vai clicar em ADD, e aí você vai poder tentar ganhar uma skin. O meu conselho, mano, é que você sempre tente colocar ali 50%, 60%. Ó, se você usar o meu código, você tem 62% de chance de ganhar uma Lucky Candy Apple Factor New. É uma arma bonitinha, né? É uma arma simples, porém muito bonitinha. E tipo, você pode ir dando... Nossa, eu perdi logo de cara. É raro isso daqui. Normalmente a pessoa costuma ganhar de primeira. Mas enfim, vai tentando de pouquinho a pouquinho. Quem assistiu o meu último vídeo, viu que eu fui só no 60%, só no 60%, e eu só fui ganhando, mano. Então, galera, não pegue a sua oportunidade. Entra aqui no Upgrades SGO. Se você quiser também depositar alguma skin aí pra tentar lucrar em cima da sua skin, né? Ganhar uma skin muito melhor. Você vai clicar aqui em Depost. Aqui você tem que colocar o seu Trade URL. E aí você já pode escolher aqui algumas skins pra depositar. Eu vou depositar algumas aqui, só pra mostrar pra vocês. Ó, eu vou depositar essa Fire Elemental. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Essa 5 e 7 aqui de 4 dólares. Samuertos, isso daqui também. Vou pegar só as skins assim que eu não utilizo, né? É à toa. Só essas skins mesmo aqui, galera. Eu vou depositar 21 dólares de skins só pra apresentar, explicar pra vocês como funciona. Aí a proposta vai chegar aqui no Steam. Você tem que aceitar a proposta, depois confirmar aí no seu aplicativo móvel. Beleza, galera. Já aceitei aqui a proposta. Então eu estou com 260 dólares de crédito. E também estou aqui com 21 dólares de skins. Vamos começar aqui dando upgrade nas skins. Porque eu acho que vale mais a pena, né? Vamos começar da mais barata pra mais cara. Então vamos lá. Vou colocar essa skin que custa... Era 3 dólares alguma coisa. O que eu posso tentar pegar com ela? Aqui, galera. É uma USP Kaiman Factory New de 5 dólares. Então é de 3 dólares pra 5,47. E a gente conseguiu, mano. Já demos aí um upgrade e ganhamos 2 dólares. Vamos continuar dando upgrade nas skins. Agora vamos pra essa muertosinha. Ela é um pouquinho mais cara. Então dá pra gente lucrar um pouquinho mais aqui com ela. Quanto mais cara for a sua skin, maior o lucro que você vai ter, né? O que eu posso pegar aqui agora com isso daqui, velho? Eu estou pensando... Essa Galil. A Galil. Vai, a Galil. A chance é de 58%. Então ou perde ou ganha. A gente perdeu, é. Não é sempre que a gente ganha, cara. Vamos com essa 5,7 Casey Hardened. Ela é Minimal Wear. A gente pode tentar pegar. Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui você vai colocando, né? Aqui, ó. Uma Glock Water Elemental Factory New de 7 dólares. Não tem essa arma no meu inventário. E não deu de novo. Aí está de brincadeira, né, parceiro? A minha arma mais cara, que eu depositei, 9 dólares. O que seria legal aqui, mano? Essa WP Fevered Dream, que eu acho muito, muito bonita. A chance é de 65% e a gente conseguiu, cara. É o que eu falei. Tenta jogar ali no 65%, porque jogar no 50, no 52 é muito arriscado, cara. Muito arriscado mesmo. Agora eu vou ter que utilizar os meus créditos. Como eu já disse, eu tenho 260 dólares. Deixa eu pensar numa tática aqui, mano. Eu acho que eu vou colocar... Vamos começar com 15 dólares. Vamos começar com 15 dólares pra gente ir dando upgrade aí nas coisas. A gente pode tentar, deixa eu ver. Ó, uma SSG Blood in the Water, né, do tubarão aqui. A chance é de 58%. Eu não tenho, eu tô sem skin pra isso daqui. Eu não sei onde foi para as minhas, eu tô sem skin, eu perdi, cara. Aí é complicado. Vamos colocar mais 15, então. E vamos tentar essa skin novamente. A chance, como eu já disse, é de 58%. What the hell? Aí você tá de brincadeira com a minha cara, né? Agora a gente vai ter que jogar um pouco mais alto. Vai ser 30 dólares nessa brincadeira. Esquece a SSG. Vamos nessa aí de 4x4 Asimov. E que que é isso, parceiro? Ó, a brincadeira tá ficando um pouco... Eu tô ficando um pouco... Um pouco bolado com esse negócio aqui, galera. Tô ficando um pouco bolado com esse negócio aqui. Vamos para aqui o conforme de Factory New. A chance é de 58%, né? Aê! Pelo menos aqui o conforme de veio, velho. Pelo menos aqui o conforme de veio. Vamos voltar a ser um pouco mais maneirado, cara. Aqui, galera. 65... 60% de chance Pra ganhar essa Comarine Revenge Factor New. Beleza, conseguimos. Tem que ir na calma, galera. Eu acho que o lance, velho, é jogar ali no 60%, mano. É muito arriscado jogar muito abaixo disso. O que que a gente pode conseguir agora? Uma Hot Hood. A chance, tá? De 65%, eu postei 50 dólares e a gente conseguiu. Esse lance foi arriscado, cara. Esse lance foi arriscado. Olha quanto a gente tem aqui agora. A gente tem 132, então... Por enquanto, eu não tô no Profit. A gente tem que... Tem que ver de jeito que a gente vai fazer. Vai, eu vou postar 25. Ahn... O que que seria bom aqui? No 25. Acho que essa M4-1S Golden Coil tá bom pra nós. E a gente conseguiu. Beleza. É difícil você errar no 65% ali, né? Nessa meta aí. Vamos colocar agora tudo que a gente tem? Ou não? Vamos colocar tudo que a gente tem, velho. Vai ser no 50% mesmo. O que que a gente pode tentar aqui agora? Que seria bem legal pra nós. Essa WP One Tide é linda pra caramba. Tá Factor New. A chance é de... Pô, aí é chato pra caramba, né, mano? Aí é chato pra caramba. A gente tem 236 dólares. Ai, cara. A gente pode tentar ir pra 319. Tem aqui essa Fire Serpent também. Vamos tentar aqui 68% de chance de ganhar essa M9 Baioneta Slaughter. E a gente ganhou, velho. Aí, aí eu gosto. De novo, naquela brincadeira de, né, tentando ir aos poucos. Isso me dá medo. Mas pode dar certo. Velho. 57% de chance de pegar uma M9 Baioneta Lord. Oh, oh, oh. Que teste, velho, maluco. Nós tá bom. 420 pau. Vamos tentar 500 dólares nessa M9 Baioneta. Oh, 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 oh. Oh, oh, maluqueio. Eu tô ficando doidão, velho. Olha, eu devia estar parando, mas eu não vou parar, não. Galera, o último upgrade pra Medusa. Se a gente é de 70% tem que ir, hein? Oh, maluco. Eu tô doido, velho. Medusa, mano. Que isso? Oh. Olha o coração. Caraca, galera. Eu consegui a Medusa, mano do céu. 600 dólares. Eu vou dar o If Draw. Assim, eu poderia, claramente, tentar ir de novo na sequência até pegar até uma Dragon Lore. Mas eu tenho a chance de perder. E se eu perder, eu não quero perder. Essa é a realidade dos fatos. Então, mano do céu, vamos, vamos. Vamos pegar essa Medusa que já tá bom demais pra gente. Já tá bom demais. A gente começou com 250 dólares e fomos para 650 dólares. A gente ganhou 400 dólares em cima disso tudo. Eu tô calmo. Eu tô com o coração mesmo, mas eu tô calmo. Vou até tomar um pouquinho mais de café pro meu coração. Bater mais forte aqui. Eu tô tremendo um pouquinho. Agora, galera, eu vou esperar aqui a proposta na Steam. Tem que esperar um pouquinho, porque eles fazem todo o processo ali de compra da skin até ir dar pro inventário. Então, mano, assim que chegar a proposta, eu volto com vocês. E a gente já vai lá pro CSGO, lá pro jogo, pra mostrar como é essa ali da arma. Aí eu tô, mano, com o coração palpitante assim, mano. Galera, chegou a proposta. Um trade notification. Vamos responder aqui. Vai subir a propostinha. Dá uma meduzinha. Tô muito feliz. Mano do céu. Ai, caraca. Velho, na moral. Ah, mano do céu. Tá de brincadeira com isso. Tenho aqui... Tenho aqui 0,32 centavos. E vamos colocar esse 0,32 logo. Quero que se dane. Tinha essa aqui de 0,0071 de ganhar uma M2. Marieta dopa. É, óbvio que eu não vou ganhar. Mas enfim, pessoal. Entra aqui no site. Por favor, entra aqui no site. Mas galera, vamos fazer uma brincadeira então. Já que foi graças a vocês que o site me patrocinou, eu estarei fazendo o seguinte. Um sorteio de uma AWP Asimov. Já que eu tava usando a minha AWP Asimov e agora eu tô com a Medusa, eu vou começar a utilizar a Medusa. Eu vou dar pra vocês aí uma AWP Asimov. E como vai funcionar esse sorteio, mano? Eu estarei deixando aí na descrição um tweet. Você vai ter que entrar aqui no site. Clicar aqui em free. Aqui em cima vai ter uma abinha para você colocar um código promocional. E você coloca o código RIA1337. Mano, feito isso. Quando você colocar aqui o meu código, você vai tirar uma print aqui da tela. Vai tirar uma print inteira aqui da tela. E eu quero ver ali em cima escrito como tá escrito o meu. Então mano, pega, tira a print. Manda como resposta no tweet que tá aí na descrição. E aí eu vou fazer um sorteio exclusivo pra quem utilizar o meu código. Porque isso me ajuda muito, galera. Isso me ajuda muito. E já que vocês me ajudaram utilizando o meu código no último vídeo, eu estarei fazendo um sorteio de uma AWP Asimov pra ajudar vocês. Por favor, cara. Mesmo que você não queira participar do sorteio, utiliza meu código. Isso me ajuda muito, mano. Me ajuda muito, muito mesmo. Tem mais enrolação. Bora lá pro game. Ver a minha AWP Medusa. Cara, é uma delícia. Essa arma deve ser uma delícia. Beleza, galera. Já estamos aqui no CSGO, mano. Com a minha AWP Medusa. Vai ter muita gente aí comentando. Ah, mas ela é fio de teste, de sei lá o quê. Galera, essa arma aqui é a melhor arma que você pode pegar num estado não tão bom. Por quê? Ela é aquele tipo de arma a qual não desgasta. Então ela não tem riscos. A única coisa que muda nela é o brilho. Na verdade, no caso da Medusa não é nem tanto brilho. É que quanto mais desgastada, ela é menos azul. Então se você pega uma Medusa, por exemplo... Como eu posso dizer? Se você pega uma Medusa dessa Wild Warn ou Battle Scare, ela é mais verde do que azul. Não sei se vocês entenderam. Então essa aqui, ela é muito parecida com a Minimal Wear e com a Factor New. Vou até equipar ela aqui. A gente vai entrar no mapinha pra ver ela em game mesmo. Pra ver se é bonita mesmo. Vamos lá, galera. Estamos aqui no game. Vamos comprar aqui a Medusinha. Ela é linda demais, mano. E como eu já disse, ela não tem riscos. Então você não acha desgaste nela. O que muda é nada mais nada menos do que o brilho dela, né, mano? Mas, cara, ela ficou muito, muito bonita. É que eu tô no CS 4.3. Porque se eu tivesse aí no 16x9, estaria muito mais foda. Eu vou colocar no 16x9 aqui. Beleza, galera. Já mudei aqui a resolução do CS, né? As configurações de vídeo também. Pra mostrar pra vocês com mais clareza, né? Com mais boniteza. Essa palavra não existe. Fique bem claro. A minha lava WP que é da WP Medusa, cara. Eu vou começar a treinar... Uai! Onde eu tô? Eu vou começar a treinar... What the hell? Onde eu tô, mano? Tô falando bem sério mesmo. Eu vou começar a treinar muito de AWP agora, cara. Muito AWP mesmo pra que eu faça valer essa Medusa aqui. Em reais ela tá custando aí em torno, cara, de 2.400 reais. Então é 1.800 reais. É de 1.800 a 2.000 reais. Então é uma AWP bem cara. Eu vou manter ela no meu inventário aí por bastante tempo, né? Talvez futuramente eu pegue uma Factory Air ou então uma Minimal Air. Mas como eu já disse, não tem o porquê. Porque a Field Tested, ela não muda nada além do brilho. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Não se esqueçam de passar aqui todos os dias, às 13 horas, para não perder nenhum vídeo de CS no canal. E entrar aí no CSGO Upgrade, né? Na verdade é Upgrade CSGO. O link tá na descrição. Utilizar o meu código. Aí você... Quando você colocar o meu código, você tira uma print ali da tela com uns 40 centavos, né? Com a mensagem lá dizendo que você utilizou o meu código. E me manda lá no Twitter como resposta ao tweet que vai estar aí na minha descrição. Ou você pode mandar a print aqui nos comentários mesmo. Ou no Facebook, enfim. E aí eu vou contar 7 dias. Vou pegar todo mundo que mandou a print. E vou fazer um sorteio dessa AWP Asimov com um adesivinhozinho aqui da FaceClan. Porque vocês me ajudaram e eu também tenho que retribuir aí essa ajuda, demorou? Mas é isso aí, galera. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Falou!